Salve seus mitos, tudo bem com vocês? Começou mais um Reviewing Stuffes. Vamos ver as novidades do Legends e o principal, claro, os novos personagens que vão vir pro jogo. Aí ele tá mostrando que a tela de loading e transição vai ficar mais rápido. O lado azul é antes e o vermelho depois, tela de carregamento um pouco mais rápido. O Legends alcançou 60 milhões de usuários no mundo todo e vai ter uma campanha aí com o Goku e o Vegeta Super Saiyan Blue free to play. Foi avisado no Battle Hour que o Vegeta Sparking Verde LF ia receber Zenkai e está confirmado aí. Houve até um vazamento, muita gente compartilhou, é oficial. O meu tem 4 estrelas, se for igual o evento do Super Vegito Roxo, com o evento de Z-Power também, pode ser que eu consiga deixar ele com 7 estrelas. Eu sei que muita gente tem esse personagem com 7 estrelas. Será que é novo personagem? É um novo personagem, New Fighter on Legends. Legends, Legends Limitado. Girei em full power, senhoras e senhores. Quem? Quem esperava por isso? Quem esperava por esse personagem agora? Todo mundo esperava por ele no aniversário. Não agora. Olha o Bandai nitando. Olha o Bandai pegando todo mundo de surpresa. Usou a especial skill? Ou é a ultimate? Foi pra cima do instinto superior e explodiu tudo. Girei em full power, senhoras e senhores. É over. É over. Caramba. Que massa. Tá pistola ou não tá, senhoras e senhores? Que demais. Olha o Toshi com a expressão, peguei vocês de surpresa. Pegou, Toshi. Sensacional. Por isso que ele tá todo arrumado e estiloso. Sim. Agora entendi. Vai ser roxo. Ih, rapaz. Mais um personagem roxo. Ih, rapaz. Vai fazer parte da Monopurple. Universe Revival Saga e Reval Universe Powerful opponent. Blast Attack e Blast Defense com Blast Defense pra Reval Universe. 90% de dano ao entrar na batalha? Não, quando começa. Começa a batalha ele tem 90% a mais de dano. Quando o inimigo faz o Rising Rush ele ganha mais dano. Não pode ser cancelado. Pode se ativar duas vezes. 40%. Aumenta a restauração de que velocidade de puxar as cartas que não pode ser cancelado. Restaura o Life em 30% quando chegar a zero e não pode ser cancelado. Ele tem Endurance. E cancela Convertência Especial por 30 segundos. E é o personagem revelado, senhoras e senhores. Sabe o que significa, não sabe? Instinto Superior Completo. Está muito, muito, muito próximo. Muito próximo.